Tchau! E aí, minha gente? Bom dia, bom dia, bom dia! Chegamos, chegamos com o nosso CA1. Pois é, tudo isso já no ar pra você, trazendo sempre o nosso CA1, trazendo informação, notícia com credibilidade pro seu sábado de feriadão. Vamos nessa! Conto com a sua companhia, desde já te agradeço pela sua audiência. É isso, pela sua companhia mesmo, você fazendo parceria junto comigo neste sabadão. Coisa maravilhosa, tem muita coisa, muita coisa pra compartilhar com você hoje, tá? Tudo o que acontece, aconteceu aqui no Estado, nos quatro cantos do Ceará, você sim pode conferir tudo isso aqui em primeira mão no nosso CA1. Então, vamos nessa! Até o último segundinho do CA1, eu conto então com a sua parceria, tá bom? Fica combinado assim? Olha como eu falei, muita coisa, muita coisa pra compartilhar com você. Trago agora um pequeno resumo dos assuntos de hoje do CA1 e um dos destaques de hoje é a tentativa de chacina que foi registrada ontem no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Pois é, gente, a sexta-feira por lá não foi fácil, mais uma vez. A investigação aponta um grupo de seis pessoas que estavam ali, na rua, no meio da rua, e aí esse grupo foi atingido por tiros. A Secretaria da Segurança Pública disse que não houve mortes nessa ação. Os feridos foram socorridos pelos próprios moradores, pelas próprias testemunhas, pessoas que estavam por lá. Essas pessoas feridas foram socorridas para a unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Chama a atenção, nesse caso pessoal, o local onde o tiroteio aconteceu. Gente, foi na comunidade do Alecrim. Você lembra dessa comunidade? Já foi assunto aqui no CA1, nos nossos telejornais. É a mesma comunidade onde aconteceu a chacina que deixou cinco mortos em 2021. Ou seja, moradores quase aí revivendo um pesadelo de dois anos atrás, há uns dois anos atrás que a gente fizer as contas, né? Pois então, susto, medo, é tudo isso que os moradores da Sapiranga estão vivendo ainda neste sábado. Então já já nós vamos trazer mais detalhes, atualizações da polícia, o que diz a polícia sobre isso, informações que chegaram há pouco à nossa redação. E daqui a pouquinho vamos repassar para vocês sobre essa tentativa de chacina no bairro Sapiranga. Tudo isso ao vivo no CA1. E a gente vai circulando pelo nosso estado, vamos agora para o litoral oeste em Amontada, gente. Oeste do nosso estado, tá? A polícia militar conseguiu capturar quatro pessoas envolvidas numa rastão. Um maior e três adolescentes. Uma família estava ali se preparando para aproveitar esse feriadão quando teve vários objetos levados. Ou seja, o que era para ser uma... Então, vamos lá.